Olá, pequenas pessoas! Como estão vocês? Boa tarde, boa tarde ou boa tarde! Olá, crianças! Como vocês estão? Bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês em qual horário que vocês estejam aí assistindo. Como estão vocês? Tudo bem? Tudo bem? Eu estou bem também e estou feliz because I see you in the last drive-thru. E vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem também, muito feliz, não é? Porque nos encontramos no último drive-thru. Gostaria de aproveitar o momento para agradecer as demonstrações de carinho, de agradecimentos aí pelo dia do professor que recebemos nesse drive-thru. algumas lembrancinhas, algumas cartinhas, cartazes, não é? Com demonstração de carinho. Desde já eu agradeço muito por cada demonstração de carinho recebida por vocês. Saibam que estamos morrendo de saudade de vocês. E o meu desejo é que Deus abençoe cada um de vocês, ok? Tá certo? Então vamos iniciar a nossa aula de inglês de hoje e a nossa aula de inglês vamos utilizar o caderno e o lápis para fazermos a nossa atividade de casa no caderninho, ok? Já concluímos o livro, então estamos fazendo algumas revisões, alguns assuntos novos que não tem no livro, como foi o da aula passada. E o de hoje será uma revisão de assuntos que tem no livro de vocês. Então se vocês desejarem pegar o livro para rever esses conteúdos que a gente vai ver na aula de hoje, vocês podem também, ok? Let's go! Primeiro nós vamos iniciar fazendo a correção da atividade da semana passada que foi sobre daily routine a rotina do dia a dia, não é? A hora que vocês acordam, wake up a hora que vocês tomam café da manhã, have breakfast a hora que vocês tomam banho, take a shower a hora que vocês almoçam, have lunch a hora que vocês fazem exercícios, tarefas de casa do homework, não é? Então foram todos, toda essa rotina do dia a dia de vocês que a gente viu na aula passada, no vídeo passado e não tem no livro de inglês de vocês, tá gente? Então é bastante importante que vocês copiem esses assuntos, esses conteúdos que não tem no livro vocês copiem no caderno, porque provavelmente vocês vão precisar dessas anotações aí para responder algumas atividades avaliativas Então vamos iniciar fazendo esta correção Peguem os cadernos para fazermos a correção da atividade da aula passada Prontinho, eu vou compartilhar com vocês aqui a foto Olhem aí, foi essa que é a atividade da aula passada do dia 21 de outubro What time do you do these activities? Olha gente, todas essas respostas aí são respostas pessoais mas mesmo assim a gente vai tentar aqui sugerir algumas respostas, tá bom? Vamos tentar ver Eu vou deixar desse tamanho aí mesmo, tá bom? Porque senão não tem como digitar Então vamos ver Escreva a hora que você realiza essas atividades Que você faz essas atividades Então na letra A nós temos Have breakfast A hora que você toma café da manhã Aí você escreve aí A sua hora que você toma o café da manhã At am Eu vou colocar At 8 am Às 8 horas da manhã Que hora você faz a sua tarefa de casa? Do homework Eu vou colocar só algumas sugestões, tá? Não quer dizer que você faça nesse horário É 10 am 10 da manhã Have lunch Qual é a hora que você almoça? A hora que você almoça 12 am E Go to bed E para a cama Qual é a hora que você vai dormir? Eu vou colocar 10 horas da noite, tá bom? 10 P.N Às 10 da noite Prontinho aí Já está respondida A atividade de casa De vocês Sugestões, claro, tá gente? São sugestões aí A hora que você toma o seu café da manhã A hora que você faz a tarefa De acordo com como você faz aí na sua casa, tá? A rotina da sua casa Aqui só sugerir Algumas respostas Para vocês saberem como é que é para fazer Ok? Muito fácil essa tarefa Eu tenho certeza que vocês já realizaram Então vamos iniciar a nossa revisão de hoje Let's review the fruits And let's review the farm animals Let's go Nós vamos revisar As frutas E nós vamos revisar Os animais da fazenda Let's go Let's see Vamos ver Fruits Let's review the fruits Vamos revisar as frutas Então aqui, ó Nós já temos aí A apple And a banana Let's repeat Apple Banana Very good Pear Pear And plant Pear Pear Plum Orange Orange Kiwi fruit Pineapple Orange Kiwi fruit Pineapple Grapes 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 Peach And coconut Grapes Peach Peach And coconut Cherry Strawberry Strawberry Melon Watermelon Cherry Strawberry Strawberry Melon And the watermelon Let's repeat again All these fruits Vamos repetir de novo Todas essas frutas Let's go Apple Banana Let's repeat again Apple Banana Peer Plum Orange Kiwi fruit Pineapple Pineapple Grapes Peach Coconut Cherry Strawberry Berry Melon Watermelon E aqui na página No capítulo 9 Do livro de vocês Se vocês quiserem Visualizar Para revisarmos Vocês podem abrir aí Tá bom? O livro de inglês Então temos Do you like fruit salad? Vocês gostam de salada de fruta? I like so much Eu gosto muito Então aqui nós vamos repetir O nome dessas frutas Que estão aí nessa cesta Let's go Apple Grapes Pineapple Orange Banana Plum Melon Kiwi E agora nós vamos Antes dessa gente Revisar Os animais da fazenda Eu gostaria de Compartilhar com vocês Um pequeno vídeo Do amigo Mumu O amigo Mumu Aqui ó Vocês já conhecem Nossos vídeos Então eu vou compartilhar Esse vídeo Que é sobre as frutas Em inglês Let's see Vamos ver? Amiguinhos Coco Coconut Coconut Limão Lemon Se for o limão siciliano E lime Se for o limão tai chi Abacaxi Pineapple Pineapple Amora Blackberry Blackberry Cereja Cherry 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 Kiwi 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 Pêssego Peach Peach Manga Mango 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 Mamão Papaya Papaya Agora que você já sabe O nome das frutas Em inglês É hora de fazer A sua tarefinha Deixe nos comentários Muito bem Daqui a pouco a gente vai fazer A nossa tarefinha No caderno de inglês Tá? Aguardem só um instantinho Wait a minute Please Esperem um minutinho Por favor Então viram aí As frutas Em inglês E agora nós vamos revisar Os animais Da fazenda Farm animals Animais da fazenda Então olha aqui ó Nós temos aqui o duck A sheep O horse And o pig E o piggy Let's review Vamos revisar I say in English And you repeat Let's go Cow 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 Duck 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 Horsey This is a horse Horsey Very good Fish Fish Piggy Piggy Han Han Hoster 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 Very good Hoster Muito bem Crianças Agora eu vou colocar Os nomes Aliás Eu vou colocar As imagens E vocês irão Falar aí em casa O nome Desse animal Que eu estou mostrando A figura A imagem Ok? Let's try Vamos tentar Então agora eu vou mostrar Só a imagem E vocês vão falar Em inglês O nome desse Farm animal Ok? Vamos tentar? Então valendo, hein? Vou mostrar a imagem E vocês vão falar O nome Do farm animal Em inglês Vocês vão dizer O nome do animal Da fazenda Em inglês Let's go Let's review What is this animal? Very good What is this animal? For me animal? Yes Very good And what is this? E qual é este? Very good What is this? Yes Very easy Muito fácil What is this? Very good What is this? Yes And what is this? This for me animal? Very good Congratulations Second grade Muito bem Parabéns Segundo ano Vocês estão De parabéns Então agora chegou a hora De realizarmos A nossa tarefinha de casa No caderno de inglês Peguem aí E vamos escrever A atividade de casa Let's go Let's go Homework Prontinho Então escrevam aí Homework E a data de hoje Tarefa de casa Dia 28 do 10 E vamos iniciar O primeiro quesito Primeiro quesito Dá pra ver daí? Não Deixa eu apagar Colocar mais pra cá Melhorou? Um pouquinho só Né, gente? Esse é o primeiro quesito Primeiro quesito Vocês vão fazer o que aí? All right Vou mudar aqui, tá? Complete 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 de cêntes Complete as frases Complete De Cêntes Complete As Frases Como é que vocês vão Completar as frases? Eu vou desenhar aqui Uma fruta, tá? Deixa eu ver se eu sei desenhar Dá pra vocês enxergarem aí Uma banana Ou várias bananas Na verdade E Aqui eu vou completar Fazer a pergunta What is This? O que é isto? Aí você vai completar a frase De baixo E diz A Você vai colocar o nome da fruta Em inglês aqui Tá bom? Aí vai ter outra pergunta O que cor é esta fruta? O que cor é esta fruta? O que cor é esta fruta? Aí você vai colocar embaixo Deixa eu completar This Fruit This Fruit Is E coloca o nome da cor Dessa fruta Tá gente? Vai ser Nós vamos fazer aí Mais Mais três Mais duas frutas, tá? Então vocês Copiem aí logo Essa primeira Essa letra A A banana vai ser a letra A Tá bom? E Eu vou apagar Para fazer a letra B E a letra C Porque não vai caber aqui embaixo É pouco espaço Tá bom? Vocês podem dar uma pausa aí Isso Muito bem Agora eu já vou apagar Para colocar a letra B Tá certo? Muito bem A letra B Vai ser uma segunda fruta Com essas mesmas frases aí Para vocês completarem Eita eu apaguei, né? Devia ter deixado Mas aí a gente faz de novo Não tem problema Então eu vou desenhar Essa fruta muito conhecida Olha a letra B Letra B Então você vai perguntar de novo What is What is What is O que é isto? A resposta é It is Dessa vez vai ter que ser um em Aqui, tá? Porque essa fruta Começa com um fogal Então antes de colocar A gente aprendeu que a gente usa And It is And Aí eu vou perguntar What color Is This fruit Que cor é Esta fruta? What color Is This fruit Aí você vai responder This This fruit Esta fruta É E vai colocar a cor dela em inglês Tá bom, gente? Não esqueçam Que a cor O nome da cor O nome da fruta É em inglês Se você quiser pintar a fruta As frutas Com a cor correspondente Vocês também Podem, tá certo? Fiquem à vontade E a letra C Eu não vou apagar agora Porque agora eu já sei Não vou apagar Vou apagar somente aqui Dar um tempinho mais Para que vocês Deem aí Uma copiada Dar uma pausa no vídeo Pronto? Então agora a letra C Eu vou apagar só a fruta E esse pequeno detalhe aqui Que é o N Esse N aqui Eu vou apagar Eu vou desenhar agora Na letra C Deixa eu ver se eu sei Desenhar essa fruta É mais ou menos assim Uma pera, tá bom? É uma pera Então você escreve What is this? O que é isto? It is A Pear What color is this fruit? It is fruit Diz fruit is E coloca a cor Dessa fruta aqui Você pode pintar ela, tá bom? Com a cor dela que é verde E escrever aqui verde em inglês E escrever aqui pera em inglês Eu vou dar mais um tempinho também Para que vocês possam Copiar aí com calma Esse quesito Copio com calma E nós vamos fazer o segundo quesito, tá? Acho que aqui embaixo Dá para fazer o segundo quesito O segundo quesito É sobre os animais da fazenda Farm animals Vocês irão pesquisar Research De Farm animals Farm animals And Build A farm Então vocês irão pesquisar Os animais da fazenda Em Livros velhos Revistas Jornais Podem imprimir Se você tiver impressora E vocês irão Construir uma fazenda Se você não tiver Como cortar E colar Para construir A sua fazenda Desenhar Porque eu digo desenhar É construir É desenhar Então vocês podem desenhar Tudo Vou colocar aqui Or Draw Então vocês vão desenhar Uma fazenda aí Com os animais da fazenda Ok? Usem aí A criatividade de vocês Vou deixar um tempinho aí Para que vocês Possam estar Printando a tela Ou pausando o vídeo Para copiar Ok, crianças? Todo mundo conseguiu? Pronto, crianças Então por hoje é só It's time to say goodbye Our class is over A nossa aula terminou I see you in the next class In the next video And I hope that you understand Eu espero que vocês estejam aí Entendendo Realizando as atividades todas Que estamos aqui passando E I see you in the next week Eu vejo vocês na próxima semana Bye, bye